Olá bem-vindo ao canal mais uma vez estou aqui hoje muito 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 mesmo obrigado agradecer por se inscrever no canal e por dar aquelas dicas boas e recomendo aquele que ainda não se inscreveu inscreva-se no canal e não vai se arrepender por isso porque todos os dias aqui eu trago novidade que interessa a todos e também se quiser saber sobre alguma coisa sobre uma dica um tutorial de como fazer uma certa coisa eu vou disponibilizar o e-mail aqui pode me mandar mesmo via e-mail e eu vou pesquisar e vou sempre tentar fazer ao máximo para dar a resposta e hoje estou aqui para responder a muitas mensagens que eu recebi a pedirem para eu mostrar como é que podemos usar o nosso aplicativo Zoom naqueles telefones que tem um Android inferior a 5 porque assim que o aplicativo Zoom foi atualizado muitos telefones já não aceitam atualizar agora as pessoas estavam a perguntar será que o meu telefone já não vou usar mais será que eu não tenho como mesmo não há maneira de eu poder usar o mesmo telefone ou acessar a reunião via zoom bem vou dizer que este vídeo vai ser muito útil porque eu vou mostrar como é que aqui pode fazer para conseguir fazer isso primeiro passo tem que ser o e depois ele vai te mandar um e-mail com o link da reunião e você ao clicar no link ele por si vai te direcionar até a reunião mas isso é o que acontecia sempre nós recebemos os links mas quando recebemos os links estamos a clicar ali logo nos pede para atualizar o Zoom porque ele vai diretamente não aceitar para o aplicativo Zoom e atualizar no atualizar naqueles nossos telefones pequenos ou não aceitava bem eu trago aqui a solução eu trago aqui a solução nós não vamos usar o aplicativo porque a medida que o aplicativo está a negar para se atualizar não vamos insistir quanto a isso mas vamos trazer uma outra forma de você acessar a reunião mesmo usando o seu aparelho com Android inferior a 5 como é que faz primeira dica eu vou mostrar como é que um anfitrião pode conseguir te autorizar você acessar a reunião sem primeiro ter que baixar o aplicativo e nesse caso o passo que vou mostrar a seguir é para o anfitrião da reunião como é que ele vai fazer primeiro ele tem que fazer um login entrar né no Zoom só para quem não sabe como é que faz para chegar aqui é só copiar esse endereço do link aqui aqui em cima é só copiar isto e colocar no seu navegador por isso usar no navegador não vai usar no aplicativo tome nota este endereço aqui só vai abrir o seu navegador Chrome aquele navegador da Google ou pode ser qualquer um outro navegador mas aqui eu estou a usar o Chrome então e também o Chrome tem que estar atualizado atualizado atualiza o seu navegador e daí no na barra de endereço escreve isto aqui e clica no Enter ele vai te direcionar até aqui é onde você vai clicar o seu e-mail a sua senha né eu vou pausar o vídeo para colocar o meu e-mail e a minha senha e logo em seguida continuamos muito bem já estou aqui e dentro imagina que eu eu sou o anfitrião a pessoa que controla a reunião o que que eu posso fazer para e autorizar você que está do outro lado a querer assistir a minha reunião eu já fiz o login e vou aqui nas configurações não sei se é inglês e não sei o que mas aqui eu estou usando o português configurações clico e aqui vem muitas coisas para se ativar e desativar nós não queremos nada disso eu nem sei o que que isso funciona para que serve muitas coisas aqui mas vamos ao que nos interessa eu vou descer vou pegar isso aqui descer até lá queremos as últimas coisas lá embaixo se eu encontrar vou mostrar aquilo que eu quero é mais mais para baixo exatamente cheguei está aqui isto aqui eu quero isto mostrar o link aqui join from your browser então o teu anfitrião tem que ativar isso neste caso se for um anfitrião assistir esse vídeo tem que ativar essa opção aqui está desativado nem eu era antes de ativar né eu vou ler aqui o o que isso significa diz assim permitir que participantes contorne o processo de download do aplicativo zoom e ingressa em uma reunião diretamente do seu navegador é exatamente que eu disse que vamos usar o navegador para acessar a reunião e deixamos de usar o aplicativo porque o aplicativo em si já não aceita atualizar é claro é claro né esse processo é uma maneira para participantes incapazes de realizar o download como eu como você que já assistiu o vídeo né eu tenho meus tablet aqui tablet 7 android e 4.1 não aceita eu tentei várias formas pessoas não aceita atualizar o zoom então eu pesquisei assim consegui encontrar uma outra maneira e por isso eu conforme digo gosto de compartilhar as coisas que me ajudam e também quero que essas coisas ajudem as outras pessoas muito obrigado continuando se inscreva no canal para receber várias novidades da sua dica sua sugestão e também o seu pedido quer pedir alguma coisa eu vou disponibilizar o e-mail lá manda por e-mail deixe nos comentários e continuando o afetreão ativar aqui ativar aqui ativou tá certo está aqui e ele agora vai abrir o seu aplicativo telefone que usa tem que ser um telefone capaz de abrir né que aceita atualizar estamos a falar dos nossos que não aceitaram mas o afetreão tem um telefone capaz para isso né não ele vai ter que abrir o aplicativo zoom e ele iniciar uma reunião eu vou iniciar aqui e aí 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 eu já estou aqui e aí e aí e aí e aí e eu quero copiar talvez quero convidar alguém para assistir a minha reunião como é que eu faço, deixa lá explicar, estou organizando isso aqui para eu explicar bem, para você entender bem, porque se eu não explicar perfeitamente, acaba se esquecendo, muito bem, eu já estou aqui, já iniciei a minha reunião, então quero mandar o link para outra pessoa conseguir acessar, normalmente antes era simples, era só clicar no participante e vir aqui no invite e convidar, clica uma vez e copiava o link do convite ou justamente copiava com a própria senha, mas agora, note, agora vamos fazer de uma maneira um pouco diferente, vem aqui nesse ponto, no canto superior esquerdo, clica nessa primeira seta aqui, nessa primeira coisa, é uma coisa, vai parecer um círculo, clica uma vez, ele te mostra a informação da sua reunião, notando que isto aqui é apenas uma conta que estou a simular para poder te explicar, não funciona, não precisa estar a entrar nesta conta, fica à espera do teu anfitrião de enviar o link para você acessar a sua reunião, não tenta entrar usando esses códigos aqui, muito bem, então o que que o anfitrião faz, ele copia aqui esse link de convite, copia, copy, é só clicar aqui no copy, copy, já copiou, vou, muito bem, minimiza isto aqui, vem aqui, eu vou disponibilizar isto, vou disponibilizar isto, eu depois mostro porque que eu digo vou disponibilizar isto, ele vem, cola aquilo que copiou lá, aqui, colar, nota que parecer que o link que está em cima é a mesma coisa com o link que está embaixo, parece isso, então, no primeiro link, vem esse código até aqui no J, tudo o que é, e depois vem aqui código da reunião, o teu anfitrião, tem que copiar, o código da reunião, aqui, no meu caso, este aqui, copiar, copia também até ao, até aqui onde termina, este igual, copiar, copiar, e vem colar, e vem colar aqui, depois de, aqui onde escreveram, código da reunião, vai até onde termina, este igual, é, ele cola, aqui, nota que depois ele te pede senha, aqui vem senha, qual a senha que vai digitar, nota que no link que nós copiamos, não tem nenhuma senha, aqui, só vem isto aqui, não tem nenhuma senha, então, o anfitrião da reunião, ele tem que disponibilizar a senha, isto é ele que está a fazer, isto não é para quem vai assistir a reunião do outro lado, mas é o próprio anfitrião, que tem que fazer essas configurações, muito bem, onde que ele consegue a senha, vou aqui no meu aplicativo, fecho isto aqui, vou de novo, nessa coisa aqui, onde cliquei, a minha senha está aqui, 903930, muito bem, vou copiar, mas não é possível copiar daqui, é 903930, eu vou digitar aqui, 903930, é tudo, o que é que ele vai fazer, ele depois vai copiar, deixa ele aqui, copiar, e vai partilhar, para as pessoas que querem assistir a reunião, para aquelas pessoas, como eu, que meu telefone não aceita atualizar, eu tenho que receber aquele link, vamos supor que eu já recebi o link, vou abrir o meu próximo aqui, e talvez, meu whatsapp neste caso, que me mandaram aquele link, eu simplesmente vou clicar no link que recebi, está aqui, está a ver, aqui ele vai te pedir o nome, escreve o seu nome, escreve o seu nome, e se por acaso tirar uma coisa, tipo confirma se não é robô, é só clicar ali naquele círculo, ou naquele retângulo, não sei o que, depois clica em entrar, ele não te pediu para baixar nenhum aplicativo, justamente ele vai entrar, simplesmente vai entrar na reunião, veja que é possível, sim, é possível, está a ver, eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, vou lá no meu aplicativo, aceitar, está a me dizer que alguém quer entrar no aplicativo, está aqui, note, são duas pessoas aqui, o que no meu browser, está a me pedir para eu ativar o áudio, está aqui, entrar com o áudio do computador, está a ver, eu já estou dentro da reunião, vou permitir o microfone, certo, eu já estou dentro da reunião, sem precisar de baixar nenhum aplicativo, é difícil, mas é possível, é difícil, mas é possível, muito obrigado pela paciência, estou muito mesmo feliz, pelos vossos bons comentários, e se tiver alguma dúvida, também deixa nos comentários, se tiver uma sugestão, atenção também, deixa nos comentários, e não esqueça de dizer que contribua também para o crescimento do canal, para continuar a trazer as novidades, é só se inscrever, clicar no like e compartilha também, para outras pessoas também serem ajudadas, é muito bom, quando descobre que uma coisa é bonita, compartilha com outras pessoas, eles vão se beneficiar também, muito obrigado, até o próximo vídeo.